Música 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 Limited Edition Na preparação aqui para a Fast Comics Música O pessoal está trabalhando Hoje é quinta-feira A noite E o pessoal aqui Com a mão na massa E eu vou mostrar aqui para vocês Vai ter a terceira Expo Coleções Uma organização aí Do Fórum Limited Edition Da loja Limited Edition E a cooperação aí De outros fóruns Vai ser esse espaço aqui E as pessoas estão montando Os expositores E lá atrás Tem milhares e milhares De lançamentos em quadrinhos Vamos dar uma volta aqui Esses dois expositores vão ser expositores De figuras de Star Wars Por enquanto só chegaram os Bonitinhos Dos Mighty Mugs Aqui atrás de praxe Pessoal do Scalom VI Montando aí Essas fantásticas figuras Obrigado aí Obrigado aí novamente Pessoal do Scalom VI Pela colaboração aqui Na exposição Tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo É? Umas coisas bacanas aqui De customização Pra variar o pessoal do Clote Meet Brasil Aqui não perdeu Mas esse daqui é um arroz de festa Cauê Tá em todas O pessoal tá organizando aqui Também a colaboração do Fórum Clote Meet Brasil Vai ter algumas coisinhas Vai ter algumas coisinhas de Lego e Star Wars Uma novidade esse ano a gente vai Expor aqui ó Umas edições especiais de Blu-Ray e DVD A cargo do Azrael Né Azrael? Você deixou os seus As suas criançonas em casa E trouxe aqui umas edições bem bacanas O Alta Vista tá ali também Montando Case meu velho, tudo bem? Case tá corrido hoje O pessoal de anime e mangá também Tudo bem? Depois eu vou mostrar com vocês com calma Aqui umas peças belíssimas da Disney Depois eu mostro pra vocês Tudo bem aí Emerson? O Emerson trazendo bastante coisa aí também Olha só Olha só Uma geral aqui Playmobil 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 esse ano teve um upgrade né? Teve Três expositores aqui Umas peças bem bacanas Depois eu mostro com calma pra vocês também Depois eu mostro com calma pra vocês também Aqui outra Estante Na coleção Mighty Mugs Um Um debutante na exposição aqui Uriter Beleza? Beleza Já trabalha bastante? Muito bom Trouxe os Hot Toys Já não, daqui a pouco vai ser gravado Vai tirando Se quiser já era sete Tranquilo, o pessoal trouxe aí Hot Toys Aqui algumas coisas Inocentes Inocentes bad girls Inocentes bad girls Depois eu vou mostrar com calma essa Sucker Punch aqui pra vocês Tem um ambiente de família Criancinhas, né? As crianças de hoje sabem o que é Ah, com certeza Aqui o estande da Limita de Bicho Vai ter um estande aqui cheio, cheio, cheio de promoções Tudo bem, Rodolfo? Tranquilo? Tranquilo Outro Rodolfo ali trabalha É É E vai estar cheio de promoções Precisa aproveitar aqui na Limita de Bicho Aqui a parte de Hot Toys também Depois eu mostro com calma pra vocês É isso, pessoal aqui na Labuta Alguns comendo Outros trabalhando Pra trazer pra vocês aí a partir de amanhã Sexta-feira A Expo Coleções aqui Direto da Festival É Sim, sim, sim Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto